Natan decide sair da caverna, Corá espera um pouco e vai atrás. Corá ataca Natan e joga ele de um penhasco. Josué e os outros procuram por Corá. Leila conta para Débora sobre Gaigi. O rei Balaque diz que não irá ter muita paciência com Betânia. Miriam conversa com Moisés sobre Hur. Josué acha a caverna onde Corá estava, mas não encontra ninguém, Corá leva as crianças até Moabe. Natan consegue sobreviver. O rei é avisado que Corá está de volta e acompanhado dos filhos de Adira. Hur pede Miriam em casamento, ela fica em choque. Corá entrega as crianças ao rei. Miriam diz que não aceita se casar com Hur. No corredor do palácio Betânia reencontra os sobrinhos. Miriam chora com a sua decisão. Radina se incomoda ao saber que Hur pediu Miriam em casamento. Joquebede conversa com Miriam. Betânia fica sabendo pelas crianças sobre os acontecimentos. Ana se irrita com Ada e diz que Josué e ela estão noivos. A liquete à liberta ao bonds. Talvez лежida e a luz! E a luz! Mais de prey é só. E a luz! É o que é o que é isso.